Pouso Alegre.net apresenta Histórias de Pouso Alegre O terreno onde fica o mercado municipal foi comprado da igreja pela Câmara Municipal em 1893. O primeiro prédio era amplo e sem luxo, todo aberto e só funcionava aos domingos. No início do século XX, com a instituição da República, a cidade passou por transformações e o mercado precisou ser reformado para atender a lógica de uma política higienista. O prédio ganhou um estilo clássico, destacando-se uma escadaria na porta de entrada e uma torre. Carroças e carros de boi chegavam bem cedo ao mercado trazendo mercadorias das fazendas. As pessoas faziam do local um ponto de encontro para conversas e diversão. Em torno do mercado, ficavam os meninos com os carrinhos feitos de madeira para carregar as compras das senhoras em troca de algum dinheiro. Já as compras mais pesadas e os transportes mais longos eram feitos por charretes. No início dos anos 40, o centro da cidade foi totalmente revitalizado e o mercado municipal foi ampliado na parte dos fundos. Aliás, foi nessa época que aconteceu um fato inusitado. Antônio Sério Rios Andrade narra em seu livro Pouso Alegre Pitoresca que para a ampliação do mercado era necessário que fossem cortadas algumas árvores que ficavam em frente à casa do ex-prefeito, o coronel Meyer, que havia plantado as árvores. Ao saber do projeto, o coronel mandou um recado ao prefeito Vasconcelos Costa de que não iria admitir o corte. Dias depois, o prefeito visitou o coronel e mostrou o interesse em conhecer sua fazenda. Só que antes de partirem, o prefeito deu ordem aos funcionários da prefeitura para que cortassem as árvores. Quando retornaram da fazenda, houve uma grande discussão e o prefeito teria falado ao coronel. O senhor é um homem privilegiado, plantou as árvores, as viu crescer e agora viu o seu tombamento. E foi depois desse episódio que o coronel tornou-se inimigo ferrenho do prefeito. Na parte da frente do mercado, existia uma pequena praça e em 1948, por ocasião do centenário da cidade, foi erguido um obelisco deixando a paisagem ainda mais elegante. Outro fato inusitado na história do mercadão ocorreu nos anos 50. Na ocasião, foi colocado um cão bravo enorme para vigiar o mercado à noite. Porém, a ideia não deu muito certo, pois o cão, além de dormir sobre as bancas, ainda assustava as pessoas que passavam ao lado do mercado após as 18 horas. Em 1970, o mercado foi completamente reconstruído e ampliado. Com isso, o mercado antigo, a praça e o obelisco foram demolidos. A fachada antiga foi totalmente descaracterizada e hoje só pode ser recordada através de fotos. Nos anos 90, a administração municipal da época tentou por diversas vezes mudar o mercado de lugar. O destino seria próximo à Avenida Perimetral ou a Dique 1. Porém, os comerciantes do mercado não gostaram e o projeto não saiu do papel. A última grande reforma do mercado aconteceu em 2004, quando a fachada foi modificada e modernizada. Hoje, o mercado municipal é um ponto turístico da cidade, com muita variedade. Alguns pontos são tradicionais, como o Bar do Tibúrcio, que está no mercado há várias décadas e é o ponto de encontro para se reunir com os amigos e saborear um delicioso tiragosto. Outro sucesso são os churros vendidos pelo Sr. Paulo, considerado o churro mais gostoso da cidade. Mais de 3 mil pessoas passam pelo mercado municipal diariamente. Lá, é possível comprar frutas e verduras frescas, queijos, produtos em conservas, pingas, roupas, acessórios e muito mais. Visitar o Mercadão é passagem obrigatória para quem vem conhecer Pouso Alegre. Produção e realização Pouso Alegre.net Física Pouso Alegre.net Física Pouso Alegre.net Física Pouso Alegre.net Obrigado.